Fala pessoal, muita gente me pediu para comentar a respeito do tal print que vazou na igreja IPTM. Se você não soube dessa notícia, eu vou deixar na descrição do vídeo, bem como nos comentários, o link para a página Fustico Gospel, onde você vai poder se interar melhor sobre isso. Se é que vale a pena se interar melhor a respeito disso. Mas para você compreender de uma forma mais abrangente o contexto do qual falaremos aqui hoje. Meu irmão, o negócio é o seguinte, tem um cara lá que lidera o grupo de louvor, que em outras igrejas é chamado de ministro de louvor, e ele estava meio que numa videochamada com alguém, se exibindo, e a pessoa deu um print. Neste print, ele está totalmente como veio ao mundo. Bem ungido, abisuntado de óleo e da unção. E ali, cara, logo ganhou as redes sociais. Foi comentado que o Leonardo Salle, o cara de cavalo, que comprou a igreja da Flor de Lis, porque está caminhando para a mesma direção que ela, e eu tenho certeza que veremos aqui a prisão deste indivíduo em breve. Peço perdão aí pelos latidos. Mas é assim, tenho certeza que veremos a prisão deste indivíduo em breve. Meu irmão, ele já sabia de tudo isso. Mas é lógico que ele sabia de tudo isso. Quantos não são os vídeos que já fizemos aqui sobre o cara de cavalo? Quantos não são os vídeos que já fizemos aqui sobre escândalos protagonizados por líderes de sua própria instituição? O que esperar de alguém que coloca atores em cima do púlpito? Quantas vezes, eu já falei isso aqui, o cara põe atores, porque já não se dá mais o trabalho de usar um aplicativo, de pesquisar a placa do carro, de pesquisar pela hashtag, de pesquisar para que ficar decorando tudo isso, se ele pode contratar atores que vão ali, abra a Bíblia agora no versículo tal. Eu já falei laudinei, agora claudinei eu nunca falei. Aí o cara vai e chora, porque viu o nome dele em Mateus Capito, não sei quanto. Meu irmão, quantas vezes o cara não faz... É um script e é impressionante como que funciona esse script. Porque a instituição religiosa, 90% delas só servem para uma coisa, idiotizar você, deixar você um retardado, alguém incapacitado de pensar em absolutamente... Mesmo que a verdade seja colocada na sua cara. Eu coloco aqui a prova que o cara é um falso profeta. As focas fanhas vêm aqui e ficam questionando. Eu mostro vídeos onde o cara repete o mesmo padrão de reveladura para a evanjegue. E os caras vêm, deixem nas mãos de Deus. Deixem nas mãos de Deus. Vamos orar. É, vamos orar, né, meu irmão? Porque não é você que está sendo enganado. Aliás, está. Mas até ter um prejuízo brabo mesmo na vida, não vai acordar. O que você vai esperar dos outros líderes religiosos ali? É o cara que se interessa pela novinha? É o outro lá que põe atores? É ele que... Enfim, o que vai esperar dos outros se o líder é totalmente corrupto? Se o líder não crê em Deus? Se o líder sai de... Segundo os próprios parceiros dele, sai de púlpitos para ir em casas de bem bolado? Se ele já contratou meninas profissionais de bem bolado? E os líderes vendo aquilo? Cara, imediatamente o povo vai se perder. Quando Deus disse a Davi, a espada nunca mais se apartará da tua casa, pode parecer que Deus estava amaldiçoando Davi. Mas a verdade é que o exército viu Davi fazer isso. Israel viu Davi fazer o que fez com Urias. Os filhos de Davi souberam da história. Naquele momento, por mais que Davi seja Davi... Irmão, o cara já começa a... Ah, meu irmão, eu não vou me policiar a tal ponto porque eu sei que o meu líder também já... Você entendeu? O efeito moral, o efeito dominó que causou no inconsciente coletivo só poderia resultar no que resultou. E é o mesmo que ocorre nos dias de hoje. O efeito dominó, dessa imoralidade dentro dos templos religiosos, sobretudo o templo da IPTM, que é um cabaré, eu já disse isso aqui, aquilo ali não é uma igreja. Aquilo dali foi levantado para a glória de Satanás. É uma das piores instituições já erguida no Rio de Janeiro que impacta diretamente milhares de pessoas todas as noites com um evangelho que não existe empurrando lixo goela abaixo. Mas também eu não tenho o que reclamar porque lixo é para porco mesmo. Porque lavagem é para porco. Ovelha não come lavagem. Se você está indo atrás disso, é porque você se identifica com isso. Então, meu irmão, ali vale tudo. Vale absolutamente tudo. Não vai acontecer nada com o rapaz porque o rapaz sabe de todos os podres do próprio líder. Pode receber uma repreensão moral ali ficar umas duas semanas afastado, mas depois logo volta como se nada tivesse acontecido. Afinal de contas, ele conhece como ninguém os pormenores daquela instituição. E só age assim porque sabe que seu líder é infinitamente pior do que qualquer outro homem que ele já conheceu na vida. se é que de homem ele pode ser chamado. Todos vocês sabem que uma vez ele me procurou para tretar. Ora, eu vou falar uma coisa aqui. Não existe um personagem do meio gospel hoje que eu não tenha denunciado aqui no canal ou feito um vídeo a respeito que caso me convidasse para uma live eu não aceitaria. pois essa é a postura de um homem sustentar de pé aquilo que diz sentado. Não existe. E quando ele me chamou para a live ora, eu sou escritor aos finais de semana eu não estou indo atrás de garotas de programa como ele. Eu estou escrevendo meus livros. Meus livros estão na Amazon. Então eu estava trabalhando diferente dele. que está sempre em casas de bem bolado pagando por MCs. E aí eu estou lá trabalhando e o cara queria que eu entrasse na live imediatamente com ele. Só que ele se esqueceu de uma coisa. Eu não recebo dinheiro dele. Eu não devo satisfação a ele. Logo as focas que o seguem começaram a dizer olha lá ele tem uma mídia muito maior não está querendo mídia. Entra na live topa? Eu falo calma, calma, calma não criemos pânico não é assim. Deixa eu terminar o meu livro primeiro e aí a gente entra na live. Amanhã a gente entra na live. Era no meio ali da pandemia. Eu falei assim agora eu estou escrevendo deixa eu entender o que está acontecendo. Aí depois que eu terminei de escrever eu fui me inteirar o que estava acontecendo marcamos a live enquanto a live não começava eu comecei o meu peito fino evidentemente e aí cara já era né no dia da live adivinha quem correu também exatamente ele e quais foram os argumentos que ele usou? Cara é muito patético mano é muito o indivíduo que diz ter um adivinhador no bolso para não falar outra coisa não consegue nem inventar uma fake news de respeito sobre mim seguiu aquela linha novos crimes novos crimes novos crimes de Paulo de Souza aí eu olhei assim e falei mano não estou acreditando nisso que tu vai meter essa não estou acreditando e aí cara eu sei que a live era no outro dia eu sei que em menos de 24 horas eu já tinha um dossiê de quem era esse personagem e eles se escondem no ataque eles atacam com uma certa fachada moral e com com este ataque e eles mostram para o público que é mano é um público assim sabe retardado retardado é um público o Rio de Janeiro já era o Rio de Janeiro só vai funcionar se resetar eu falo como carioca só resetando uma pessoa que vai na igreja do Leonardo Salle ela está condenada a idiotice eterna primeiro depois ao inferno mas primeiro a idiotice eterna ele não tem o menor respeito pelo próprio público começaram a me atacar de todas as formas só que quando ele fugiu da live cadê que esse povo foi atacar ele cadê que o mesmo povo foi cobrar dele por ter fugido então cara eu te falo uma coisa é cansativo é desgastante você ter que ficar aqui tentando todos os dias abrir os olhos para que as pessoas não cometam os mesmos erros que você cometeu um dia que é acreditar nesses indivíduos ele é um lixo mano aquele homem ele é tipo assim é um indivíduo mais promíscuo que você pode conhecer na face da terra dele só sai isso ele não consegue ver uma mulher a não ser como um objeto enfim cara é um cara que cansa ficar falando e pior os templos cada vez mais inchados é claro que antes de vir a queda dele que virá tal qual a flor de lixo virá a queda dele pode passar décadas mas esse indivíduo vai preso porque é criminoso a própria vida dele é uma condenação eu sei de fatos aqui envolvendo a família dele que não vou trazer aqui que por si só já te faz questionar mano que fachada é essa quanto tempo mais o cara vai conseguir manter essa fachada de família perfeita de igreja funcionando quanto tempo mais não vai lembra daquela mulher que eu imitava aqui a Leo Amarinho eu descendo a lenha nele ele faz umas piadinhas sem graça e ela rindo do lado dele é porque eu estou sem meu computador não consigo fazer a montagem até a Leo Amarinho já abandonou ele todo mundo está saindo fora porque está vendo ele desmoronar a vida desse cara é uma condenação a vida dele todo dia de manhã colocar os pés no chão para ele é um desafio porque ele deseja não existir mais bom curta o vídeo compartilha se inscreve no canal e a paz pela espada e fuja desses templos de Satanás e aí e aí Vamos lá.